Bom dia pessoal, tudo bem? Estamos aqui A pista que dá acesso a Santa Cruz da Conceição Estamos voltando para Leme E aqui pessoal Fazendo esse vidinho aqui para mandar um abraço Para todo mundo aí Que nos ajuda aí no canal É... Para vocês aí, divulguem os nossos vídeos aí Eu não sei o que vocês têm achado O vídeo aí, mas É legal, se vocês compartilharem Assim a gente pode estar fazendo com que o canal possa crescer E é assim, ó Divulguem aí Mandar um abraço aí para todos os inscritos do canal aí Estamos apenas começando E... Contamos com o concílio de vocês aí Para que a gente possa crescer junto aí, né? Um abraço aí Para o Ibra e para o Rudine Dois motos filmadores aí Que eu curto bastante Vejo bastante Os vídeos Vejo todos os vídeos do Ibra e do Rudine O tiozão também Eu curto bastante O cachorro O cachorro Um abraço aí Tá? Motoka, vlog Cachorro Um abraço aí para todos os motos filmadores Aí do nosso país E é o seguinte A gente tem que lembrar que a gente tem que ser unidos Não adianta aí ficar medindo força Sem bobeira Isso aí só denigre a imagem da gente mesmo E... Temos que ser aí unidos um com o outro aí Temos a classe dos motos filmadores Vamos dizer assim, né? A gente não pode queimar a gente mesmo O pessoal fica aí às vezes Podeirinha um com o outro Mas a verdade é que Seja de Didam Ou de Pop Ou de Hayabusa Entendeu? Cada um tem que ser o que é E acabou Entendeu? Não é porque eu ando de Hayabusa Que não é o meu caso, né? Porque eu vou ficar tirando quem anda de Pop aí Não Modo filmador é modo filmador Agora Um abraço aí Diga mais uma vez um abraço para o pessoal aí Um abraço para o pessoal que nos ajuda no canal aí Breve teremos aí A gente está com problema de áudio, gente Se você tiver aí, ó Se tiver uma Eu pedi agora uma nova câmera Agora Uma câmera não, desculpa Um novo microfone da GoPro Original da GoPro Porque eu não consigo adaptador aqui Da minha região aqui que funciona Eu já testei alguns aqui Não funciona Perdi dinheiro só E é o seguinte O adaptador original Eu testei um aqui Ele funciona Só que é o seguinte Eu não tenho para comprar aqui, não acho Já pedi Eu rolaro lá, não mandaram Eu desisti da compra Eu devo estar indo para São Paulo Muito em breve agora Ou eu compro lá Ou eu peço para o Fabio Para trazer para mim Mas é o seguinte Mas é o seguinte Então logo logo nós teremos áudio aí Com todos os vídeos Fica chato, né? Vídeo sem áudio aí Fica uma coisa morta Sem vida Então logo logo estaremos aí Com o microfone aí Captando Dando o som aí É nóis, né? Um abraço aí mais uma vez Então para todo mundo Fiquem com Deus Bom dia Uma boa semana Para todo mundo aí E cuidado no trânsito Pessoal de carro Caminhão aí também Cuidado com os motociclistas Pessoal de questão Os motociclistas, né? Porque eles faram Corredor e tudo mais Mas Qualquer um de vocês Que estivesse a porta de uma moto aí Ou em cima de uma moto Queria fazer a mesma coisa, né? Não tem como Não tem como Você estar em cima de uma moto E Não fazer o uso do corredor A gente já usa a moto para isso mesmo Para ter agilidade E a rapidez do trânsito Então é assim Fiquem com Deus aí Mais uma vez E é nóis Aqui Doni Neves Dileme Para o mundo Através do Youtube Através da internet, né? Tchau, tchau Logo, logo Voltamos Mais um vídeo aí Um abraço a todos Fiquem com Deus E tchau, tchau